E aí, grande YouTube, beleza? Então, pessoal, tô trazendo mais um vídeo aqui de Minecraft com o Matheus, sai lá aí, Matheus. Fala, galera, beleza? Então, pessoal, a gente vai continuar aquela série que a gente pausou há muito tempo atrás, beleza? A gente vai continuar nesse mundo, aí vamos dizer, é tipo uma nova série, mas só que não. Aí tô continuando com aquela série lá, beleza? É, sim. Então, Matheus tá com a roupa aqui de Kratos, né? Muito bonito. Até com a bota aqui de ouro que a gente acabou de pegar, beleza? E também a gente pegou uma coisa de ferro. Quatro barras de ferro. E a gente vai formar a nossa casita, beleza? E vamos pegar as terras, mas não sei pra quê. Então, pessoal, já ganhei o meu celular novo, que é esse aqui que eu tô gravando pra vocês, que é o Moto G5, beleza? Eu ganhei ele. Então, daqui, a câmera é muito boa dele. Então, daqui pra frente, vai sair vídeo todos os dias, beleza? Então, domingo é só série de Minecraft, tá? Se der, a gente grava. Se não der, aí a gente vê por aí, beleza? Então, bora lá. Sai daí, Matheus. Cadê tu? Então, bora lá, né? Que a gente vai ter que pegar a armadeira. Então, bora lá. Não, tu não tem a armadeira aí? Então. Aí é tu que constrói. Eu vou pegar mais madeira. Tu pegou qual? Qual a armadeira? Essa daqui, ó. Carvalho. Chega mais... Fala mais alto um pouquinho, porque tem muita gente aqui, tá? Essa, me carvalho. Não, também desse jeito, não. Então, pessoal, é porque tem muita gente aqui, meu pai, meu avô. Aí tem tudo aqui. Foi ele que me deu o celular. Aí tá... Tô conversando aqui aí. Não sei se vai ficar estourado o áudio. E não sei se vai sair eles. Mas espero que não. Mas beleza, né? Ei. Oi. Constrói ela muito pequena. Ela muito grande ou muito pequena? Tu pegou uma madeira de cavalo, não foi? Foi. Aí. É, tu constrói médio, né? Acho que médio. Foda. Tu não sabe? Esse também tá bom? Hã? Esse também tá bom. Acho que tá. Então, vamos lá, né, pessoal? Então, ainda a gente vai continuar aquela série. Igual tá dizendo a vocês. Só que... Espero que vocês deixem o seu like e a gente já é canal de 100 inscritos. Não, 102, né? Então, ainda sai o vídeo novo hoje de God of War 2, a grande guerra, né? Que hoje, com certeza, vocês viram. E ainda vai sair outro de God of War. Só não sei se vai sair hoje. Mas eu acho que amanhã, que é a segunda, sai, beleza? Com certeza. Então, pessoal. Essa série vai ficar meio dividida. Porque essa série só é eu e Matheus. Só que ainda a gente vai criar outra série de Minecraft. Que é eu, Matheus e João Vito. Né, Matheus? É, Matheus vai explicar isso aí. Né, Matheus? Então, explica aí, enquanto eu vou fazer esse bagulho aqui. Vai, explica aí. Então, a gente vai fazer essa série de sobrevivência. Fala mais alto. Eu, Vito e Gabriel aí, o que a gente vai fazer. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E que vocês coloquem no comentário. Se você quer que a gente faça mais alguma coisa. É, principalmente o que a gente vai fazer no mundo. É, se vocês querem que a gente vire mais, se querem que a gente vai lá pro... Do Nether, pra gente zerar o jogo que dá também. Que a gente vai ter que construir o olho do... Um olho do Nether. Pra gente ir lá pra matar o dragão lá fora. É, se vocês quiserem também, se a gente faz a sensação, deixa aí nos comentários. É, que a gente vai fazer, beleza? Então, vai terminando aí, né? Essa aqui é a nossa casa provisória. Porque já já a gente vai mudar e a gente vai... Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal. Agora, a gente vai procurar um lugar pra minerar. Né? Porque sem minério, não. A gente não vai conseguir nada. Então, Matheus. Olha, a única coisa que eu quero que tu faça é um baú pra guardar. Eu preciso muito de um banheiro. Eu tenho aqui. Toma. Toma aí. Não, eu já coloquei. Eu já coloquei. Beleza? Então, eu vou... Eu vou dar o corte aqui já, já. Eu... Eu volto. Beleza, pessoal? Então, pessoal. A gente já pegou a nossa madeira. Eu tô pegando mais madeira aqui da branca, que é pra fazer o piso. Beleza? Então, a gente já vai lá. E aí, Matheus? Já terminou a casa? Já. É, tu é que tá fazendo aí, né? É. Então, Matheus aqui tá fazendo a casa aqui, né? Espero que saia o áudio dele, né? Não sei se vai sair, mas beleza. E eu quero esse cavalo. Tem dois cavalos aqui, tá? O quanto é que eu tô fazendo o chão aqui? Pode colocar. Vá. Aqui, vai. Beleza, a gente vai fazer o chão com essa... Já joga? Não, eu tô fazendo. Tu tá abrindo os buracos e eu tô colocando. Abre aí. Abre aí. Beleza. Beleza, colocando, né? Eita, desculpa aí. Beleza. Mas, descapei. E aí, ainda sobrou uma. Tu arrancou a porta. Beleza. Então, tá feita a nossa casinha. E aí, ficou bem feitinha. Ó, gostei, gostei. Duas portas. Tá, dois por dois. Dois por dois. É, ué. Agora, acertando. Simplesmente. Eita, foi uma. Tá bom. E agora, o que é que a gente tem que fazer? Principalmente, a gente tem que ir atrás de comida. Comida, comida. Aqui no baú tem dois. Então, eu vou pegar. Pera aí. Calma. Me dá uma picareta aí, velho. Me dá aí. Vou costurar mais. Me dá uma picareta aí. Por favor. Vamos lá, né? Que a gente tem que descer aqui pra pegar mais pedra. E eu tenho ainda 52 madeiras. Essa madeira aí fica pra gente construir a casa não. Tá? Então, bora lá, né? O vídeo, pessoal, ele não vai sair em 1080p. Por quê? Porque ele demora muito pra renderizar. Mesmo 720p, ele ainda demora. Então, a gente vai fazer em 720p. Se a gente puder fazer em 1080p, a gente faz. Beleza? Então, bora lá. É, tu tá coisando aí? Tá pegando? Beleza. Bora lá. Acho que já tá bom. Já peguei em 34. Não, 35, 36, 37. Vamos pegar, porque a gente já faz... Vou fazer um pack. Oi? Um pack. Pra que tudo com pedra? Sei lá. Fazer uma casa de pedra. Nossa, é uma merda. Não, fica até legal. É. Se refinar ela. Tem que pegar cavão. É, mas isso não é. A gente vai gastar cavão tudo isso. A gente tem que fazer uma... É. É. Então, principalmente é isso que eu tô pegando pedra. Eu já tenho 46. Eu já tenho 57. Deixa eu pegar logo um pack. Porque é melhor, né? Porque... É. 64. Pronto. Eu já vou é vazar. Ah! Vou trancar você. É o brincando, tá? Vai... Oi, galinha. Bonitinha. Olha pra mim. Toma. Morreu. Eu tô morrendo de fundo. Vem logo. Oi. Oi. Eu tava abrindo. Ai, caiu. Ai. A madilha é pra creep. Eu vou... Eu depois vou fazer isso, tá? Que a gente tá ruim. Beleza. Vamos... Construir a fornalha aqui, né? Vou trancar mais uma aí. Mais uma. Pronto. Vai. Coloca. É, agora a gente vai ter que usar madeira pra cozinhar pra assar, cara. Então. A gente usa. Assar um frangão, tá? Que é nois. Ah, eu vou botar logo tudo que eu tenho que comer aí. Pronto. Vamos lá. A gente tem que pegar mais comida, tá? Vamos lá. Vamos lá. Tô com a espada aqui. Nove minutos o vídeo. A gente vai fazer até... Treze. Beleza. Espero que o meu áudio esteja saindo. Espero também, né? Porque tá... Uma gritaeira aqui que dá pra ficar calado. Mas beleza. Mas beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos o resto. Depois disso, não perder o jeito que eu tenho que fazer. Não é. E é isso que eu sei fazer. Véi, ó. Se liga. Isso aqui, ó. É tipo uma... Não. É um skin do Prater's, tá? Que eu peguei pra... Pra Matheus. E essa skin clássica que eu sempre uso, tá? Que é essa aqui. Mas tem aqui o desmatamento. É, depois... Desmatou a mata. Desmatou. Nada a ver. Esquece. Ó, uma vaca lá. Mata vaca, mata vaca. Mata você, eu não tô... Eu tô quase morrendo aqui de fogo. Aqui, aqui tem uma caverna. Calma aí. Que? Tem uma caverna. Nossa, peraí. Dá pra minerar, Igor? Pra que esteja... Morreu. Vamos lá. Morreu. Eu venho daqui, tá? Três, ó. Essa daqui tá com... Três carnes no donto. Três? Ai. Vê aí o que tem aí dentro, vai. Nada. Parabéns. Tem imóvel. Ah, é. Isso aí, qualquer lugar tem, né, pô? Nossa, velho, que fica... Não fica, fica. Achei, achei. A gente não vai ficar no escuro. Carvão! Aê! Aí eu dou valor, tá? Eu gostei. Aí eu gostei muito. Os minutos, né? Que já tá bom. Mais ou menos. Porque eu tô no escuro. Sai daí, ô. Sai daí, ô. Aí, chega, chega. Chega de carvão. Chega de carvão. Mano, não tem certeza que não tem nada aqui pra dentro. Eu acho que tem. É. O bicho, complica, né, desse jeito. Pronto. Olha, ovelha. Tem que pegar pra pegar a lã. Olha, porco. Ah, nossa. Tamo rico. Tamo rico. Tamo rico. Tá aqui, filha da mãe. Nossa, mais uma ovelha. Nossa. Bicho, mas ela tá bugado, olha. Mano. É, eu vi, tá? Pronto. Matou. Até que enfim. Olha, tem mais uma caverna aqui, ó. É, eu não sei pra onde é que é a minha casa. Eu sei. Pega essa... Olha, pega duas aqui aí. Pra gente ficar bem de fome. Agora voltou ao fome. Pega ali, ó. Tem mais uma ali. Atrás. Eu tô com fome mesmo, meu Deus. Eu também. Quase morrendo de fome. Olha, mais uma. Lã. Nossa. Mano, vai. Pega aí que eu vou lá e eu vou lá na casa. Ei, espere. Espera aí, ó. Ah, tô morrendo de fome. Não. 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 Ai. E meu amigo me deixa, né, vacilando lá, puxa. Bozinha você, viu? Eu também tô morrendo de fome. Eu também. Aê, prende tudo. Filha da mãe. Eu dei o prende tudo. Não, eu quero. Eu vou brigar. Eu vou morrer. Não. Filha da mãe, velho. Tem cavão nessa merda, não, é? Não, volta cavão não, velho. Tá, não coloquei ele. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Morri. Ali, ó. Treze minutos. Toma, toma. Nossa, já deu treze. Chega. Toma, cara. Chega, 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 chega. Toma aí essa água. Ah, valeu. Então, pessoal. Esse vídeo tá ficando por aqui, né? Porque a gente tem que terminar também, né? A gente tem que terminar, Mateus. Oi, tá me batendo? Pra se querer, tá? Então, vamos prender aí. Falou, galera. É nóis. Tamo junto. Acabou? Não. Ah, então. Falou, galera. Então, pessoal. Esse vídeo tá ficando por aqui, tá? Depois a gente se encontra, pra gente terminar. Essa casa aqui vai ficar top. Beleza? Então, foi isso. Valeu. Falou. Então, Mateus, se despeça aí. Fui, galera. Tamo junto, galera. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.